Olha aí, olha aí, freguesias, são as deliciosas pamonhas, pamonhas fresquinhas, pamonhas caseiras, é o puro creme do milho verde, temos cural e pamonhas. Venha provar, minha senhora, é uma delícia, pamonhas fresquinhas, pamonhas caseiras, é o puro creme do milho verde, temos cural e pamonhas. venha provar minha senhora, é uma delícia, pamonhas, 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 olha aí, olha aí, freguesia, são as deliciosas pamonhas, pamonhas fresquinhas, pamonhas caseiras, é o puro creme do milho verde, temos cural e pamonhas, venha provar minha senhora, é uma delícia, Pamonhas fresquinhas, pamonhas caseiras. É o puro creme do milho verde. Temos cural e pamonhas. Venha provar, minha senhora, é uma delícia. Pamonhas, pamonhas, pamonhas. Olha aí, olha aí, freguesia, são as deliciosas pamonhas. Pamonhas fresquinhas, pamonhas caseiras. É o puro creme do milho verde. Temos cural e pamonhas. Venha provar, minha senhora, é uma delícia. Pamonhas fresquinhas, pamonhas caseiras. É o puro creme do milho verde. Temos cural e pamonhas. Venha provar, minha senhora, é uma delícia. Pamonhas, pamonhas, pamonhas. Olha aí, olha aí, freguesia, são as deliciosas pamonhas. Pamonhas fresquinhas, pamonhas caseiras. É o puro creme do milho verde. Temos cural e pamonhas. Venha provar, minha senhora, é uma delícia. Pamonhas fresquinhas, pamonhas caseiras. É o puro creme do milho verde. Temos cural e pamonhas.